E aí pessoal, eu tô aqui na Latino Air 2016, eu tô aqui com o trabalho do Alexandre Casey Monstro, ele tá aqui ó, muita gente te conhece da Campus Party, né professor? Sim, bastante, sou o pai do Homem de Ferro. Pai do Homem de Ferro, e o que você trouxe aqui pra gente? É, hoje eu vim com o Homem de Ferro pra Latino Air, que ele ainda não tinha vindo, o pessoal pediu que ele viesse. E eu trouxe os robôs que são trabalhados dentro da cidade de Pato Branco com as crianças do município. Tá. Que é um projeto de robótica educacional que eu tô tocando usando a metodologia que eu criei dentro da Campus Party. Tá certo, e qual que é essa metodologia? Fala um pouco pra gente. Essa metodologia, ela gira em torno da seguinte questão. Primeiro, as crianças, elas não têm restrição pra aprender alguma coisa. Ou seja, você consegue falar com as crianças e explicar a robótica, quebrar o paradigma de que a robótica é coisa do cinema, usando um linguajar extremamente simples, divertido, fazendo com que as crianças participem. E ao final, as crianças têm o sentimento de eu construir esse robô, eu posso. Tem alguns pontos pra que isso dê certo. Primeira coisa, um chassi básico de robô de mobilidade é constituído pelo Arduino, ponti-H e motores. E motores. Isso é o básico. E você fez aqui numa base de madeira, né? Uma base de madeira. Por quê? Tem que ser acessível, tem que ser fácil, barato, pode ser reproduzível em qualquer lugar. Tá. O que acontece? A criança, ela vai aprender por partes, passo a passo, primeiro. O que é o motor? Como o motor funciona? Quando eu ligo o motor numa pilha, pra que lado o motor gira? Se eu inverter a pilha, o motor não troca de lado? Troca. Então a criança já fez isso em algum momento. Ela conhece, ela tem essa sabedoria já. E aí o que eu faço? Eu parto desse princípio, do movimento do motor na pilha e vou explicando o que a ponti-H faz. Que a ponti-H é responsável por fazer a modificação do giro do motor. Do motor. E a ponti-H obedece ao Arduino, que é o cérebro do robô. Quando eu falo sobre o cérebro do robô, eu faço uma interação com eles, uma brincadeira, onde eu mostro pra eles o que representa ser o cérebro do robô. Tá certo. Como que o cérebro do robô processa a informação. E isso eu faço através de uma dinâmica, uma brincadeira. Que legal. De eu executo uma ação como ser humano. Certo. E depois eu peço pra que eles deem os comandos se eu fosse um robô. Certo. Só que é uma forma tão lúdica, tão divertida, que quando eu termino essa dinâmica, eles entenderam o que é o nosso fluxograma. Entendi. Só que eu nem falo o fluxograma. E depois disso, eu entro com uma explicação sobre o código. E aí eu uso uma interface bem dinâmica pra ensinar pra eles. E IDE Arduino. Entendi. Porque a criança não tem limitação. Ela pode aprender. E aí eu ensino ela a programar em C++, direto na ideia do Arduino. E as crianças programam. Quarto e quinto ano programam. Eu faço uma sequência de pontos no chão. E a criança vai, testa os movimentos e faz o robô andar nesses pontos. Nesses pontos. Exatamente. Envolve todos os conceitos nisso. Envolve matemática, física. Lógica. Lógica. E as crianças desenvolvem. Elas aprendem e elas fazem o robô funcionar. E a cada objetivo que o robô completa é uma festa pras crianças. Que legal. E ao final da oficina as crianças saem com aquele sentimento de que a aula foi muito boa. E valeu a pena. E que eles aprenderam e que eles podem fazer um robô. E se eles podem fazer um robô no quarto e quinto ano, se preparem as faculdades. Então você está estimulando a criatividade. Exatamente. Porque fora montar o robô, tem uma outra parte do trabalho onde as crianças têm que criar a identidade do robô. Nesse processo de criar a identidade do robô, eu faço o que a gente chama de humanização do robô. Porque a criança, ela interage porque agora o robô é dela. É ela que montou. Não é mais uma chapa de madeira com motor e roda. É uma peça que ela construiu. Eu já tive crianças que montaram o Tony Hawk em cima de um skate. O skate and run ficou muito legal. Já montaram o R2D2. Diversos projetos. E a criança passa a ter o robô como algo que ela construiu. Foi ela quem fez. E esse sentimento é um sentimento que é o que sempre me motivou. Que a criança possa sonhar com um futuro onde a robótica faça parte desse futuro para ela. Bacana, Alexandre. Parabéns pelo trabalho. Eu queria que você deixasse o seu contato no seu site. O meu site é www.quenzemonstro.com.br. Casemonstro, como o pessoal fala também. Ou no Facebook, 15 Monstro, espaço Alexandre. Isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, visitem. Vejam o trabalho dele que vale a pena. Muito legal mesmo.